Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor O Santa Cruz jogou pela Copa do Brasil e perdeu para o Cianorte por 1 a 0 Dando mais um vexame aí nas competições O Santa Cruz está fora da Copa do Nordeste e agora na Copa do Brasil Não conseguindo passar para a próxima fase Vamos ouvir a entrevista do auxiliar técnico do Santa Cruz, Roberto de Jesus Entrevista coletiva, professor Roberto de Jesus Professor Leonardo Boris, Rádio Transamérica Professor Roberto de Jesus, gostaria que comentasse os tempos distintos, primeiro e segundo tempo Olha, o jogo se iniciou como nós esperávamos A equipe do Cianorte tentando propor o jogo Eu fiz da mesma forma, eu optei por colocar um time mais avançado Com o Chiquinho aberto, com o Pipico centralizado e o Madson aberto do outro lado Estava controlado, as disputas eram mais nas intermediárias Com as explorações de bola parada Mas depois que a expulsão ocorreu Na minha opinião, eu acho que injusta O árbitro foi muito rigoroso Por um lance que a bola já tinha saído Mas infelizmente ele expulsou o nosso atleta E aí eu tive que recuar, fazer as minhas duas linhas de quadro E procurar explorar os contratados Beleza, Roberto, são dos Tinelli, Rádio Tropical Roberto, por que da mesma instalação com os três volantes? Na minha opinião, hoje, isso aí é muito relevante Equipes conseguem jogar com quatro zagueiros fixos Três volantes e não deixa de ser uma equipe ofensiva Eu joguei com três volantes e três jogadores de ataque Eu acho que o Cal tem uma qualidade de um segundo volante Beirando para a meia Eu quis explorar isso na hora que meu time pegasse na bola Ele era o jogador que ia se aproximar Para virar meia juntamente com o Chiquinho E explorar a velocidade de Madison na extrema Com o Pipico centralizado Beleza, Alexandre Ricardo, GE Mesmo antes da expulsão do Cotiguar O Santa Cruz abaixou as linhas e pouco incomodou o adversário Você acha que essa produção ofensiva deixou a desejar? Não, eu não vejo dessa forma Porque nós não baixamos as linhas Nós nos recompomos no esquema que nós tínhamos proposto Assim como a equipe adversária Ele deixava um jogador espetado lá E eu tinha deixado também o Pipico Para explorar a velocidade de Madison e Chiquinho Eu acho que se desenhou mais ou menos nisso Infelizmente, o pouco tempo que tive Não deu para explorar a qualidade E o que eu pensava em relação A surpresa do adversário Mas não vejo dessa forma João Vitor, Rádio Jornal Roberto, qual o motivo da saída do Chiquinho? Tem características ofensivas e de bolas paradas E o momento que Santa Cruz precisava empatar o jogo? Aí foi uma opção pelo sacrifício do Chiquinho Ele, quando o nosso atleta foi expulso Aos 33 minutos Eu configurei com duas linhas de quatro E o Chiquinho era obrigado a vir até a minha intermediária Formando a segunda linha E tinha que ir para o contra-ataque Dentro do jogo ele cumpriu a risca Com excelência E depois eu tive que ir para o tudo ou nada Eu tinha que colocar sangue novo Eu achei dessa forma Que eu colocando o Marcos Vinícius O Péricles, o Pipico e o Madison Eu teria mais um volume de ataque E também pensando na recomposição Vinícius, calado para finalizar a coletiva CBN Recife Boa noite Roberto, o nível de desempenho de Santa Cruz Está bem distante do esperado pela torcida Você que está dentro do time Que vem ocasionando essa atuação tão abaixo da equipe E como o time pode apresentar uma evolução a curto prazo? Eu acho que está muito em formação Nós não conseguimos repetir uma escalação Durante todos os campeonatos Tanto a Copa do Nordeste Quanto o Campeonato Pernambucano Como a Copa do Brasil Nós nunca temos a mesma equipe Dois jogos seguidos E isso aí eu acho que vem nos atrapalhando Eu acho que a equipe vem contratando Quase que toda semana existem novas contratações A gente está procurando dar um cara para a equipe É como fazer essa evolução a curto prazo? Agora nós temos que procurar de todas as formas Um trabalho mais intenso Agora nós temos o Campeonato Pernambucano E o Campeonato Brasileiro no segundo semestre Eu acho que a gente tem que procurar agora trabalhar o máximo possível Nós vamos ter agora tempo para trabalhar mais equipe taticamente Devido a Copa do Nordeste Campeonato Pernambucano e Copa do Brasil Nós treinávamos pouco isso Haja vista que treinamentos táticos foram pouquíssimos Agora a gente tem que focar mais nisso Entendeu? Para a gente dar um entrosamento à equipe E fazer com que ela tenha o seu padrão de jogo E um 11 que seja conhecido do torcedor